O deputado federal que vai representar essa terra e será bem representado com sua simplicidade, com sua humildade e com o respeito que ele tem com o povo da sua terra. É por isso que o doutor Paulo será eleito com a votação maciça de União dos Palmares. Chegou! 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 Chegou o nosso deputado federal, doutor Paulo! Candidato, como o senhor recebeu essa manifestação democrática? Eu vim sem pagar um real para o apoiador. O Ivan, muito bom dia, muito bom dia ao povo de União dos Palmares, da região da Mata, ao povo de Alagoas. É com muita satisfação que chego aqui no dia dessa carreata, marcada para a União dos Palmares, uma demonstração, uma festa da democracia popular, o povo comparecendo, participando maciçamente e isso me deixa muito incentivado em continuar essa luta e ir para essa eleição e ser o deputado federal de União dos Palmares, da região da Mata, um deputado federal por Alagoas para poder lutarmos pelas transformações sociais que o Brasil precisa e Alagoas precisa. Serei em Brasília um lutador intransigente do direito do povo, da vontade do povo de Alagoas. Eu quero poder contar com o apoio principalmente dos meus conterrâneos hoje nessa carreata para poder fazer parte dessa mudança, dessas transformações que o país pede. Muito obrigado, doutor Paulo, deputado federal, 7777.